Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adrelly Nick Horn, a sua consultora de imagem e estilo. Aqui nesse canal se encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo de novo que eu comprei e retirei nas lojas Renner. Muitas peças lindas da nova coleção e eu estou ansiosa para compartilhar tudo com vocês. Vem! Meninas, vocês estão preparadas para a coleção mais linda que a Renner já fez para o Ceará aqui mais pertinho para mostrar tudo nos detalhes. Mas antes de mostrar todas essas peças aqui, eu já quero convidá-las para participarem comigo na maratona de estilo Renner. A minha live vai acontecer na sexta-feira, dia 30, sexta-feira agora, às 8 horas da noite. A live vai ser lá pelo Instagram, por isso que eu já estou avisando todas vocês aqui a irem lá no Instagram e me seguir, arroba Adrielly Nick Horn. Eu vou compartilhar com vocês várias peças lindas dessa entrada da nova coleção. Separei tantos looks maravilhosos, por isso que vocês não podem perder. Selecionei peças a dedo e estou ansiosa para compartilhar tudo com vocês. Espero todas vocês por lá, sexta-feira, dia 30, às 8 horas da noite. Já vamos dar todos os recados antes de ir para as peças. O nosso cupom Renner no momento está desligado. A Renner tem essa dinâmica de tem dias que está desligado, tem dias que está desligado. No momento ele está desligado, por isso tentem o cupom PRESENTERENNER2024. E cheguei entrando através dos links que eu vou deixar de todas as peças para vocês aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Esse cupom dá 10% OFF e ele funciona uma vez por CPF. Então se vocês ainda não utilizaram, vocês podem utilizar esse cupom agora que vocês estão vendo o vídeo. E se você não está vendo esse vídeo hoje, no momento que ele for ao ar, na terça-feira, talvez ele pode estar funcionando. Então teste aí o nosso cupom nominal Adrielly, bem simples. E às vezes tem alguma dinâmica, tem um valor mínimo. No momento ele está desligado. Se tiver alguma alteração na dinâmica, eu vou deixar ali na descrição também. Por isso que é importante vocês conferirem. Mas para funcionar tanto esse cupom nominal, o nosso Adrielly, como esses outros cupons que eu passei para vocês, vocês têm que entrar através de algum link meu, senão o cupom não funciona. E tem que entrar no link no momento que você for finalizar a compra. Porque o cookie que rastreia de onde está vindo a indicação, ele dura apenas 24 horas. Se você entrou ontem e vai finalizar a compra hoje, é bem provável que o cupom não funcione. Então se atentem a esses detalhes. Seguindo todas as dinâmicas, é mais fácil de funcionar. Recados dados. Agora vamos para os lookinhos. Separei aqui por cor a paleta, como vocês podem ver. E já quero começar por esta camisa estampada. Olhem que maravilhosa essa camisa, meninas. Ela tem essa estampa floral, que é bem dessa estética borro chique, que a gente vai ver muito agora. Essa camisa é da seção masculina. Ela é uma camisa alongada, mas essa estampa está muito feminina, né? Eu gostei demais. Ela tem um tecido que é um veludo coteleiro. Como vocês podem ver, é um canelado bem miúdo. A composição de fibras dela é 100% algodão. Então ela é uma ótima peça para usar agora, nessa transição de estação, primavera-verão. Ela não é aquela camisa grossa, que vai dar um cheiro desagradável, porque ela é 100% algodão. Além de linda, ela tem uma qualidade maravilhosa. Tem esse bolso frontal aqui, acabamento está lindo. De costura, de botão aqui também. E fiquem até o final desse vídeo, que eu vou montar looks com essas peças, para vocês se inspirarem, viu? Fiquem aqui até o final. Esse body aqui eu mostrei para vocês no dia do lançamento, lá em São Paulo. Naquele carrossel maravilhoso que a Renner fez com várias peças. Ele é um tricô bem leve. Ele tem uma transparência. E ele tem uma composição de fibras maravilhosa também. É viscosa e poliamida. Ótimo para o verão. Eu gostei muito. Até aqui embaixo ele é de tricô. Olha a qualidade dessa peça, meninas. Que coisa mais linda. Ele tem um gancho alto aqui, eu achei ótimo, serviu para mim. Eu tenho um pouco de dificuldade com bores, por ter o tronco mais alongado. Muitas vezes fica pegando na virilha. E esse aqui deu certinho. Eu peguei para mim o tamanho M. Ele é da Cortelli. Belíssimo. Lindo, lindo, lindo. Meninas, as peças aqui estão sem o valor. Por isso que eu não vou falar o valor para vocês. Mas os links estão ali na descrição. É só clicar que você será direcionada ao site. E vocês conseguem conferir os preços. Eu vou montar um look com esse body para vocês verem no corpo a questão da transparência. Fiquem aqui até o final. Agora essa blusa aqui com certeza é um dos meus xodós da coleção. Vou chegar bem de partinho para vocês verem os detalhes. Olhem isso, meninas. Esse detalhe todo bordado no recorte. Aqui também todo bordado. Olhem essa gola. Que coisa mais rica. Nesse tom de off-white um pouco mais amarelado. Como a gente vai ver bastante esse amarelo manteiga. Essas cores claras, cores pastel. O off também está puxando para esse tom mais amarelado. E eu estou amando muito. Montei um look lindo para vocês. Como a peça que eu já mostrei aqui. Várias de vocês adquiriram. Então fiquem até o final para conferir. É uma tricoline bem levinha. 100% algodão também. Uma delícia. Bem, bem fresca. Para quem mora em lugares quentes. Essa blusa aqui é maravilhosa. Fica aqui a minha indicação. Eu até indiquei ela assim que entrou no site. Quando lançou a coleção. Lá no nosso grupo do WhatsApp. E várias de vocês garantiram. Amaram. Me mandaram um direct. Por isso que eu convido você. Que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp. Entrar. O link está aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Que por lá eu sempre faço curadorias. Assim que as peças entram no site. E compartilho em primeira mão. Porque tem muita peça que esgota assim ó. No mesmo dia. Não dá tempo nem de trazer. Aqui para o YouTube. Várias de vocês já aproveitaram. Já usaram nesses dias que fez calor. Eu sei. Algumas me mandaram até no direct. Esse look aqui eu mostrei para vocês. Até no último vídeo que saiu aqui no canal. Que foi de looks reais. Que é uma saia. Ela tem esse detalhe da risca de giz metalizada. Tem pregas aqui na frente. E é uma graça. E essa jaquita bomber com efeito balonê. Aqui na barra. E nas mangas. Essa daqui eu não vou montar o look tá gente. Porque eu mostrei para vocês no último vídeo. Foi recente. Se você quiser ver. Vai lá no último vídeo no canal. Que tem ela no corpo. A saia. A jaqueta. Eu montei um look com escarpão branco. Esse conjunto eu retirei. Para levar para São Paulo. No evento. E também retirei esse vestido. Para levar para São Paulo. No evento da coleção. Que foi o que eu usei lá também. Eu já mostrei ele para vocês no provador. Esse daqui entrou quando lançou o preview. Ele é maravilhoso. Tem ele também na versão de manga curta. Para quem não gosta de manga longa. Ele tem um tecido que é 100% algodão. E essa estampa lindíssima aquarelada. De folhagens verdes. Ele tem o fundo. Um bege cru. Esse vestido fez o maior sucesso. Vocês também amaram. Ele é muito chique né. Aquele vestido da mulher elegante. Eu também não vou provar ele aqui nesse vídeo. Porque eu já mostrei em provador. Mostrei lá nos eventos. Se você quiser conferir. Dá uma voltadinha aí no vlog. Do evento. Que aparece eu com ele lá. E vocês conseguem ver o caimento no corpo. Esse vestido meu é P. Essa jaqueta aqui é M. A saia de pregas é 40. Essa blusa aqui camisa é P. E eu acho que eu não... Esse daqui é M. Eu já falei. E essa masculina eu peguei tamanho M. Pra ela ficar mais alongada mesmo. Meninas, temos novidades de básicos essenciais. Nessa nova coleção. Que eu acho primordial a gente investir. Sempre garimpo e compartilho aqui com vocês. Essa daqui é uma camiseta em malha. De algodão. Ela é 100% algodão. Mas a construção é diferente. Que é uma construção. É tecido em malha. Então ela tem... Ela trabalha um pouquinho. Ela tem elasticidade. Mas ela não tem elastão tá. Essa blusa. Então ela tem uma qualidade extrema. Decote aqui careca. Muito confortável. E fresca agora para o verão. Tem outras cores dela. Vocês podem conferir as outras cores que tem ali pelos links. Eu peguei ela no tamanho M. E é da Marfino. Essa peça. Eu amei. Vou montar um look. Pra vocês verem como ela fica no corpo. Ela tem a manga um pouco mais comprida, sabe? Que eu amo. Ela tem todos os detalhes que eu prezo. Para um básico essencial. Então fiquem até o final pra vocês verem no corpo. Esse conjunto aqui de bermuda, risca de giz e colete alongado. Claro que eu não resisti. Minha bermuda é tamanho 38. O mesmo tamanho que eu tinha mostrado pra vocês no provador. Deu super certo. O colete eu retirei aqui na semana passada. E quando eu cheguei no shopping só tinha o tamanho PP. Eu nem provei lá no dia. Eu trouxe ele pra casa. Porque eu queria muito esse conjunto. Pra usar com a bermuda. Só que ele ficou um pouco pequeno. Ficou um pouco curto. E eu não consigo usar ele fechado. Que é uma maneira que eu gostaria muito de usar com a bermuda. Infelizmente. Mas eu montei um outro look. Uma outra inspiração. Que eu consigo usar ele. Vou mostrar pra vocês também. Ele é perfeito. E eu já comprei ele no tamanho M pelo site. Aproveitei o nosso cupom que estava ativo até hoje de manhã. E garanti o tamanho M. Que é o meu tamanho mesmo. Porque eu não posso ficar sem essa peça. É maravilhosa. Tem tudo que eu gosto. Tudo que eu uso demais. Agora esta blusa aqui gente. É uma joia. Olhem que peça mais linda. Esse tom de azul baby blue. Com listras brancas. E ela não é estampada tá gente. É uma padronagem. Como vocês podem ver até aqui pelo avesso. É feito no próprio tecido. Tem uma qualidade essa peça. Vou mostrar bem de partinho. Pra vocês verem a riqueza de detalhes dessa padronagem. Tem a barra feita. Aqui nos babados. Bem fininha. Delicada. Os pontos bem justinhos. São esses detalhes que eu olho. Que eu vejo minuciosamente. Pra indicar aqui pra vocês as peças. Ela tem essa manga baloneia. Que é o bufante. Tem forro na manga. Pra ficar esse efeito baloneia. Como vocês podem ver. Que tem um elástico. Que dá esse caimento. Ela é ombro a ombro. Ela fica bem confortável. Não fica subindo o ombro a ombro. Eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei ela no tamanho M. E se eu não me engano. Ela tem a saia que faz o conjunto. Eu vou dar uma garimpada aqui no site. Porque eu acho que eu vi ela no site. Com uma saia do mesmo tecido. Mas no dia que eu fiz minha retirada na loja. Aqui na cidade de Cascavel. Que é uma cidade vizinha minha. Não tinha saia. Mas eu estou querendo a saia. Vou dar uma garimpada. E se eu encontrar. Eu vou pegar a saia pra usar como conjunto. Ela é uma blusa bata. Que a gente vê muito nessa estética do borro chic. Que está vindo muito em alta. Agora. Mas ela fica linda também. Usar com jeans. Uma calça de alfaiataria. Um short branco de alfaiataria. Vai ficar lindo com essa peça. Ou até mesmo uma saia curta. Mídia. Uma peça bem versátil. Porque essa estampa aqui. É maravilhosa. Bom. Eu amo vocês. Esse conjunto Aldins. Eu também não resisti. Mostrei pra vocês. Num provador que eu gravei. Lá em São Paulo. Está perfeito. Eu amo Aldins. E é super difícil de achar. E essas peças tem uma qualidade. Uma modelagem também super atual. Perfeito. Um jeans estruturado. 100% algodão. É da Marfino. A camisa eu peguei no tamanho M. E a calça tem uma modelagem longuinha. Eu peguei no tamanho 38. Amei. Já estou doida pra usar. Acho que já vou usar amanhã esse look. Esse vestido também é um dos destaques da nova coleção. Que é aquele vestido que vai até para um evento mais social. Ele é perfeito. Deixa eu mostrar bem de pertinho o efeito do tecido. Pra vocês verem meninas. Olha que maravilhoso. Hoje eu montei um look diferente com ele pra inspirar vocês. Eu mostrei no provador em uma composição mais festiva. E hoje eu montei uma composição mais despretensiosa. Pra inspirar vocês a usarem ele de duas formas. Você pode comprar para ir em um evento mais social. E depois você usar mais despretensiosamente. Conjunto pijamismo que eu nunca resisto. Vocês sabem. Garantir esse no tom de verde. Que é um conjunto em linho. Eu também mostrei pra vocês em um provador lá em São Paulo. Perfeito. Peguei o mesmo tamanho que eu mostrei pra vocês lá aquele dia. A camisa no tamanho M. E a calça também no tamanho M. E eu montei um look tão lindo. Pra inspirar vocês que adquiriram essas peças. Eu sei que vários de vocês gostaram. Garantiram. Montei um look bem especial pra inspirar vocês. Confiram daqui a pouquinho. Esse blazer aqui vocês não viram. Eu não mostrei pra vocês em provador. Eu vi ele na verdade no provador da Amandinha. E achei ele tão, tão lindo. Olha que maravilhoso. Ele é um blazer todo em crepe. Ele tem esse fechamento transpassado. Com esses botões. Em acetato. Que traz uma leveza. E também uma casualidade a mais na peça. Tem os botões aqui na manga. Vestiu muito bem. Ele tem uma modelagem mais oversize. Ele é tamanho 40. Eu peguei. E é da cor pele. E agora vamos para acessórios meninas. Eu comprei essa bolsa aqui. De palha rígida. O dia que ela entrou no site. Compartilhei com vocês. Lá no grupo do WhatsApp. E não resisti. Garantia minha. Porque ela é perfeita. Mostrei também pra vocês no vlog. Lá do lançamento. Olha que linda gente. É uma bolsa de palha muito diferenciada. Na verdade ela não chega nem a ser uma palha. Ela é como se fosse um bambu. Uma madeira. Que é rígida. Olha que demais. Tem esse detalhe tramado aqui na lateral. Ai eu achei tão linda. E tem um espaço ótimo. Cabe bastante coisa aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem a alça transversal. Que você consegue usá-la na transversal. Mas eu acabei nem usando com a alça. Eu já usei a bolsa. Mas deixei a alça guardadinha aqui dentro. Eu prefiro usar ela de mão mesmo. Para o meu estilo. Olhem aqui embaixo. Ela tem um pezinho com metal. Uma qualidade essa bolsa. Surreal. Eu vou usar demais nesse verão. E esse tom de caramelo é perfeito. Não resisti também a dois sapatos. Onça. Vejo onça em todos os lugares. Essa sapatilha slingback. Eu acho que eu não havia mostrado ainda pra vocês. Eu só tinha mostrado o slingback de salto. Um escarpão. E essa sapatilha aqui está uma graça. Mega confortável. Olhem que linda que está essa estampa. Bem chique de onça. Ela não tem fechamento. Aqui é a fivela. Ela é só no elástico. Mas ela fica super bem no pé. Eu peguei o meu tamanho mesmo. E deu certo. Tem esse acabamento aqui atrás. Mais quadradinho. Que a Renner está fazendo bastante. Nos sapatos deles. É da marca Satinato. Peguei a sapatilha slingback. Porque eu amo calçado de onça. Na minha opinião. Ele leva muitas produções básicas. E também a sandália. Essa daqui eu mostrei pra vocês no provador lá em São Paulo. Não resisti, gente. Porque ela tem tudo que eu gosto. Eu gosto desse shape quadrado na frente. Tiras. Um salto bloco. Mega confortável. Belíssimo. E tem um custo-benefício ótimo. Essas peças. Não é couro, tá? Deixa eu mostrar bem de pertinho. Aqui pra vocês verem. É um tecido como se fosse um gorgurão. De extrema qualidade. Fica aqui a minha indicação pra vocês também. E agora vamos lá pra frente do espelho. Ver todas essas peças em looks lindos. Para inspirar todas vocês. Vem provar comigo. E como eu sei que vocês vão pedir desse blazer. Eu já quero falar aqui pra vocês. Que ele é da Renner. Eu tenho ele já faz um tempo. Mas houve reposição. Tanto dele como da calça que faz o conjunto. Eu não tenho a calça que faz o conjunto. Só tenho o blazer. Porque eu não encontrei da outra vez que entrou. Mas agora eu vou garantir a calça também. Pra usar de conjunto. Um conjunto de alfaiataria que dá pra você usar com tênis. Por conta do tecido. Que é um tecido que a gente chama de ponto Roma. Então ele tem um pouco de elasticidade. Ele tem viscose na composição também. Então é bem fresco pra usar. Agora nos dias um pouco mais quentes. Fica aqui minha indicação pra vocês. Eu acho que houve reposição, se eu não me engano, da grade completa. Eu vou deixar ali nos links também. Ele tem essa modelagem um pouquinho mais alongada. E ele não é oversize. Você tá vendo que ele dá uma cinturada? Aqui ele veste muito, muito bem. Ele tem forro aqui na parte da frente. E atrás não tem forro. Pra ser uma peça também mais fresca. Tem os botões aqui em ródio negro. O tom dele não é preto. Não sei se está aparecendo preto aí pra vocês. Mas ele é azul marinho. Aqui por baixo eu coloquei essa blusa de manga curta em tricô leve. Esse brinco que é da Renner também. A blusa é tamanho P. E essa calça cenoura linda da Renner. Que eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Na verdade ela é mais uma calça balun. Ela veste perfeitamente bem essa calça. A minha é tamanho 38. Eu amo. Já usei demais, demais. Essa calça. E para compor esse look belíssimo. Um calçado mega especial. Um par de meias cinza. Como eu estou gravando aqui em casa e não vou sair hoje. Estou de meia nos pés. Está friozinho. Então eu coloquei só meia. Um look real aqui pra vocês. Tipo jornalista, apresentador de telejornal. Daqui pra cima está de blazer e tal. E por baixo está de pijama. Mas eu tomei um pouquinho de vergonha na cara. E coloquei pelo menos uma calça aqui pra vocês. Gostaram do look de hoje? Vou deixar os links ali pra vocês. Já quero começar a mostrar aqui pra vocês o look com essa camisa perfeita. Ela é masculina, mas essa estampa deixa ela muito feminina. Bem nessa vibe do borro chique. Se enquadra muito bem essa estampa. Eu fiz a combinação aqui com essa calça reta em sarja. Que ela tem esse tom mais amarelado de bege. É a calça que faz o conjunto com aquela parca oversize. Que eu usei lá em São Paulo. Inclusive mostrei pra vocês no provador. Mostrei também no vídeo de looks reais. Que foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Então tem a parca que faz o conjunto com ela também. E ela tem o tom perfeito do fundo dessa camisa. Olha como bateu super bem. A minha tá um pouco amassada. Porque ela estava pra passar. E eu passei ela apenas no steamer. E como ela é um jeans um pouco mais encorpado. Não fica tão bem passada, né? Então ela não tá 100%. Então relevem esse detalhe. Mas ela tem uma modelagem maravilhosa. É impecável. Reta. 100% algodão. E se você comprou a calça. Olha que legal fazer a combinação com a camisa. Aqui por baixo eu coloquei o body. Daqui a pouquinho eu vou tirar a camisa. E eu vou mostrar melhor pra vocês os detalhes do body. A camisa eu estou com o tamanho M. E ela cobriu essa região aqui do quadril. Ficou bem bom. Eu coloquei o body aqui junto com ela. Pra mostrar pra vocês que dá super pra usar o body. Ela é toda em veludo. Cotelê. Vou mostrar bem de partinho pra vocês verem os detalhes. 100% algodão. Tem uma qualidade de fibra excelente. Assim como os acabamentos de costura. Os botões aqui também são clarinhos. Você pode sim usar ela fechada também por dentro da calça. Com essa calça ficaria bem bonito ela por dentro. Aqui também. Eu gostei muito da estampa. E também do comprimento dela. Eu estou com o tamanho M. E ela deu certo pra mim. Tem um bolso aqui. A manga deu uma escorregada. Mas eu gosto de usar assim. Mais puxadinha a manga. Acho que fica mais interessante. Esse truque de estilo deixa a composição bem mais interessante. Deixa um respiro de pele, né? Olha que linda. Lá no dia do evento, uma menina usou ela toda fechada. Com um shortinho bem curtinho. Que apareceu bem pouquinho. E colocou aquela bota over denim marrom. Sério, ficou lindo. Vou até ver se eu acho a foto dela. Foi a Yasmin. E coloca aqui na lateral pra vocês se inspirarem, né? É uma camisa bem versátil. Que dá pra você usar de inúmeras e inúmeras formas. Uma outra maneira de usar essa camisa que ficaria belíssima. E deixaria a composição mais elegante e refinada. É com um slip dress. Aqui por baixo. A camisa por cima. Você pode deixá-la aberta. Ou deixar ela fechada. E colocar um cinto aqui na cintura. E eu tava pensando aqui naquele slip dress rosé. Que eu até mostrei pra vocês em alguns provadores atrás. Eu não tenho. Não comprei. Nem retirei ele. Porque eu não encontrei na minha retirada. Mas agora eu estou querendo comprar. Pra combinar com as flores aqui. Que é esse tom de rosa seco. Eu acho que ficaria perfeito com aquele slip dress. Se você comprou ele. Essa camisa aqui é uma ótima indicação pra usar com ele. Coloquei uma sandália de tiras bem fininhas. Pra fazer aquele contraponto. E deixar o look com o jeans da sarja mais elegante. Que vocês sabem que eu gosto. Tentaram desse look? Eu amei. E agora o body. Pra vocês verem. Olha que lindo que ele veste. Ele tem uma transparência. Como eu comentei com vocês. Estou aqui com um sutiã bem cor da minha pele. Aquele de seda da Intimissime. Que eu sempre indico aqui pra vocês. Ele não tem renda. Então ele fica bem discreto aqui na roupa. Eu não usaria esse body sozinho. Sem uma terceira peça. Eu no meu caso. Porque eu não vou pra ambientes de balada. Lugares assim que permitem esse tipo de peça. Com essa leve transparência. Eu colocaria aqui uma terceira peça. Uma camisa. Uma jaqueta. Um blazer. É um body bem lindo. Sofisticado. Esse tricô leve. Traz uma delicadeza. Uma sensualidade. Uma feminilidade. Ele tem alça larga. Então permite o uso de sutiã. Atrás também não parece. E a composição de fibras é maravilhosa. Porque tem viscose. Poliêmida na composição. É bem fresco. E nessa cor que está super. Super em alta. Usaria aqui por cima. A parte também que faz o conjunto aqui com a calça. Seria uma ótima combinação monocromática. Porque os tons quase batem. A calça é um pouquinho mais bege. E o body é um pouco mais amarelo. Assim um amarelo um pouco mais aceso. É claro. Mas ele é um pouquinho mais brilhante que da calça. Que é mais suave. Mais acinzentado. Ele é muito confortável. É uma peça chique. Elegante para você usar por baixo aí das suas combinações. É uma peça mais elevada do que aqueles básicos essenciais. Que eu indico aqui para vocês. Ficaria lindo também. Com uma saia mid. Um blazer. Uma calça de alfaiataria branca. Um blazer branco. Eu até indiquei lá no nosso grupo do WhatsApp. Um blazer que entrou essa semana. Com os botões dourados, branco. Maravilhoso. E tem a calça que dá para combinar também. Vou colocar até uma foto aqui na lateral. Com esse body aqui. Ficaria assim ó. Perfeito. Vou deixar a foto para vocês se inspirarem nesse look. Gostaram? Ai eu amei. E agora o look all jeans. Que eu combinei aqui com a camiseta marrom. Por baixo. E deixei a camisa como uma terceira peça. Nos pés eu coloquei o slingback. Sapatilha na verdade o slingback de onça. Que coordenou super bem com essa tia marrom. Eu vou usar muito essas peças combinadas. Com certeza. Porque essa sapatilha é muito confortável. Para usar no dia a dia. E a camiseta também. Por ela ser 100% algodão. Daqui a pouco eu tiro a camisa. E mostro melhor para vocês os detalhes. Do comprimento da manga. E tudo mais. A calça aqui. Eu até dobrei. A barra da perna esquerda. Para vocês verem a diferença. Como uma barra faz toda a diferença. Para alongar a silhueta. Mesmo eu estando aqui. Com um calçado de bico fino. Que super alonga. Mas olha como a altura da barra. Faz a diferença gente. Como a perna direita. Essa daqui. Dá uma achatada na silhueta. E essa daqui deixa mais alongada. É uma barra. Eu dobrei uma barra para dentro. Fez toda a diferença. Como ela tem uma modelagem em mão jeans. Ficar um dedinho. Acima docinho do tornozelo. Do malelo. Faz toda toda a diferença. Essa calça é perfeita. Daqui a pouquinho eu mostro melhor os detalhes para vocês. Que eu vou combinar ela com outras blusas. Que vai super bem. Se você não gosta do conjunto ao jeans. Essa calça. Apenas ela também. É um bom investimento. Que além dela vestir super bem. Ela tem esse jeans claro. Que é bem a vibe do verão. E tem também esse ar do borrochique. Que a gente vai ver muito por aí. A camisa ela é alongada. Tem esse detalhe dos bolsos aqui frontais. Retos. Que deixam a peça mais moderna. Diferenciada. Comprimento alongado. Esses botões também estão lindos. E esse pês-ponto caramelo. Combinou super né. Tanto com a camiseta. Assim como a onça. No calçado também. Poderia colocar aqui uma bolsa colorida. Ficaria lindo. Como um ponto de cor no look. Como as cores estão bem neutras. Ou até mesmo uma bolsa marrom. Beige. Clarinha. Também ficaria bonito. Se você é mais dos neutros. Gostaram desse look? Eu amei. Agora vou tirar a camisa. E mostrar melhor os detalhes. Agora a camiseta. Aqui para vocês. Ela tem essa manga mais comprida. Que super disfarça o bracinho. Tem uma modelagem tradicional. Decote careca. E como eu mencionei. Ela é uma malha de algodão. Ela não chega a ser um tecido plano. Por conta do trabalhado dela mesmo. Então ela tem uma leve elasticidade. Ela é bem confortável no corpo. Uma delícia. E esse tom de marrom também está muito bonito. Muito chique. Dá para combinar assim. De inúmeras e inúmeras formas. Com certeza vou usar demais essa camiseta. Eu amei. Não tinha nenhuma nesse tom de marrom. E estava sentindo falta no meu armário. Então fica aqui uma sugestão para vocês. Podem apostar nessa peça. Porque ela está bem bonita. Mais detalhes para calça. Bolso grande. Atrás. Lembrando que o jeans. Claro. Ele é sempre mais casual do que o jeans escuro. Se você quer um jeans mais elegante. Que transmita mais elegância. A sofisticação e refinamento. Escolha em um tom de jeans mais escuro. Sem lavagem. Sem estonado. Esse aqui é mais casual. Claro que você pode colocar aqui um salto. Uma camisa branca. Que vai ficar belíssimo também. É uma questão de comparação mesmo. Que eu gosto de trazer. Essas informações aqui para vocês. Que eu acho super relevante. Gostaram? Eu amei. Meninas. Olhem como essa base é versátil. Mantive aqui o jeans. A camiseta marrom. E coloquei aqui por cima o blazer. E olha que bacana que ficou. Mantive nos pés também. A sapatilha. Slingback. E fica aqui uma indicação de look para trabalho. Se o seu trabalho te permite usar jeans. Psicólogas. Professoras acompanham muito aqui. Arquiteta também que tem que visitar a obra. Esse sapato é ótimo. Mitraço, feminilidade, elegância. Por conta do bico fino. E também da estampa. Agora os detalhes do blazer. Para vocês verem. Ele tem esses botões em acetato. Eu deixei ele aqui aberto. Mas você pode usar ele fechado. Ele tem o fechamento transpassado. É forrado. E ele tem uma modelagem oversize. Como vocês podem ver. Ele é mais retinho. Tem ombreiras estruturadas. A lapela está bem bonita. Os acabamentos todos embutidos de costura. Botões menores aqui no punho. Tem bolso fake aqui atrás. E ele é um blazer que tem fenda aqui nessa parte de trás. Lindo né? E eu já vi que tem a bermuda que faz o conjunto. Mas eu não sei se tem a preta. Mas eu já vi a bermuda beige. Que tem esses mesmos botões. Eu vou dar uma garimpada no site. Se houver a bermuda já tiver a entrada preta. Se tiver disponível. Eu deixo para vocês. Junto ali com os links de todas as peças. Que eu estou mostrando aqui no vídeo. Gostaram? Eu amei esse look. Mega usaria para o trabalho com certeza. Esse look aqui sou eu todinha. Mas antes de mostrar ele para vocês. Já quero saber se você que está aqui assistindo esse vídeo. É inscrita no canal. Se você ainda não é. Clique do lado. É fácil. Rápido. E me dá uma força enorme. Ainda mais agora que estamos rumo aos 20 mil inscritos. Eu conto com o apoio e com a ajuda de todas vocês. Indica aqui o nosso canal para uma amiga. Para alguém da sua família que gosta desse tipo de conteúdo. Para cada dia mais. Influenciarmos mais e mais mulheres. A se tornarem mais femininas e elegantes. Conto muito com o apoio e com a força de vocês. Se você está gostando desse vídeo. Quer ver mais por aqui. Não esquece de deixar o seu like. É dessa forma que a plataforma entende. Que é um conteúdo legal. Entrega para mais pessoas. Fortalecendo muito o meu trabalho por aqui. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai no canal. Que é no mínimo 3 vídeos por semana. Do melhor conteúdo aqui para vocês de moda. E da curadoria das melhores peças das lojas para vocês. Não esqueça de me seguir lá pelo Instagram. Arroba Adriely Nick Horn. Que por lá eu posto outros tipos de conteúdo. E a gente fica mais pertinho. Também conversando através do direct. E agora vamos para esse look maravilhoso. Com essa blusa perfeita. Coloquei com essa calça. Que eu já mostrei anteriormente para vocês. Com a camisa estampada de veludo Cotelet. E essas duas peças fizeram a combinação monocromática perfeita. Tom sur tom. Olha que perfeição gente. Esse look. Coloquei uma sandália metalizada dourada. Coloquei a bolsa de palha. Que tem esses detalhes de poliuretano marrom. Esse detalhe aqui trançado na lateral. Ah, essa bolsa é tão linda. Tão, tão linda. Eu amei. Já usei ela algumas vezes. E nesse look aqui ela ficou perfeita. Tem a delicadeza. Tem a feminilidade. Tem frescor. Pela camisa ser 100% algodão. E esses bordados. Não dá né meninas. Olha que coisa mais rica. Mais linda. Ótimo custo benefício essa peça. Tem essa gola também. Toda trabalhada bordada. Perfeição né. Olha atrás. Atrás tem o bordado só. O barrado. Não tem as flores. Vestiu perfeitamente bem. Eu estou aqui com o tamanho P. Ficou ótimo aqui nos botões. Ela tem um comprimento aqui. Como eu mostrei pra vocês no cabide. E dá tranquilamente pra pôr por dentro da calça. Não fica saindo. Claro que ela ficaria linda também. Com um short jeans. Uma calça jeans. Que não seja assim tom sur tom. Igual aquela mais clarinha que eu mostrei pra vocês. Ficaria lindo. Aqui também. Mas como eu tinha colocado essa calça. Ela estava ali em cima. Coloquei as duas peças perto. E eu vi que batia muito tom. Ai eu não resisti. Porque eu amo um look assim monocromático claro. Deixa a composição muito fina. Muito elegante. E eu gosto de inspirar vocês com esse tipo de look também. Gostaram? Ai eu amei. Um dos meus favoritos. Com certeza eu vou usar super. Meninas. Eu havia mostrado esse conjunto pra vocês no provador. Claro que eu não resisti. Trouxei ele pra casa. Ele tem tudo que eu gosto. Essa vibe de pijamismo. Linho. E olha ele bem passadinho. É outra peça né. Aquele dia no provador estava meio. Bastante na verdade. Amassado. Faz toda toda a diferença. Eu sentei aqui. Ele até marcou um pouco. Mas tem a diferença. Do amassado. De utilização da peça. E daquele amassado. Que dá pra ver que você não passou. Como ele é linho. Ele vai mesmo amassar. Você sentando. Né. No carro. Pra colocar o calçado. Não tem como. Mas esse efeito de amassado. De utilização da peça. Ele é chique. Porque as pessoas entendem de tecido. Vê que é uma peça de qualidade. Que é um tecido de fibra natural. Esse daqui tem um mix. De viscose com o linho. Então ele traz mais conforto na peça. As peças não são transparentes. Nem a calça. Nem a camisa. E tem variante de cor. Tem terracota. Tem azul marinho. E tem um tom de amarelo mostarda. E eu estou querendo comprar mais um. Na verdade eu quero o azul marinho. Porque eu amo azul marinho. E essa modelagem também me encanta. Eu uso demais. Coloquei aqui com a sandália. Animal print. E olha que lindo que ficou. Fiz a combinação perfeita. Pra quem tem 1,70m de altura. A calça M com essa sandália. Gente. A gente não precisa fazer nada de barra. Olha isso. Parece que as duas peças foram feitas. Uma para a outra. Eu amei. Coloquei aqui a minha bolsa marrom. E um outro detalhe que eu gostei muito desse conjunto. É que as ponteiras aqui. Os botões. São todos da cor da peça. Então deixa a peça assim. Aquele monocromático inteiro. Lindo. E esse tom de verde esmeralda. Também está belíssimo. A calça tem bolso. Ela tem elástico tanto na frente como atrás. Eu chamo de look pijamismo. Mas claro que tem uma referência também do Sport Core. Que são essas calças mais esportivas. Mais combinado com uma camisa. Um salto. Fica bem interessante. Esse salto é mega confortável. Salto bloco. Pra quem não é do salto. Acha desconfortável. Esse daqui não é. Meninas. Vocês podem comprar. Que eu assino embaixo. Essa indicação. Ficaria legal também. A sapatilha. Se você gosta de usar só peças flat. Uma sandália rasteira. Também ficaria lindo. Uma metalizada. Até a Arezzo lançou. Aquela de fio. Que eu gosto muito de tiras. Que é só uma tirinha no peito do pé. Que a botou no tornozelo. Eles lançaram. Que é uma clássica. Tem na Renner também. Mas na Renner não tem de animal print. Mas a Arezzo lançou uma. Que ficaria lindo aqui também. Num look mais verão. Nas suas férias. Se você gosta de algo mais baixo. Mais confortável. Ficaria lindo também. Coloquei o meu brinco de tulipa. Que eu estou apegadíssima. E achei que fez a composição perfeita. Aqui com esse look. Sem a gente mencionar o preço dessas peças. Que tem um preço sensacional. 139 a camisa e 139 a calça. Um preço muito, muito bom. E 139 a sandália também. Então aqui com 300, 450 reais. Sem o nosso cupom. Dependendo da porcentagem do nosso cupom. Fica até menos de 400 reais. Você tem um look chique. Elegante. É só você saber o que valoriza seu corpo. Fazer boas escolhas de acabamento das peças de tecido. É um conhecimento que vale a pena você ter. Para sempre extrair o melhor de cada loja. E eu quero aproveitar esse look aqui também meninas. Para dar uma outra dica de styling para vocês. Eu acho muito importante. Que eu vejo muitas pessoas fazendo isso. E que não fica tão bonito. Tão elegante. Quando você coloca a camisa por dentro da calça. Você não precisa puxar a camisa para fora. Para fazer esse blusê. Isso vai te deixar maior aqui nessa região da cintura. Coloque a camisa para dentro. E deixa. Que ela vai saindo com naturalidade. Não precisa fazer aquele blusê. Assim. Olhem a diferença. Ela está aqui por dentro. É um simples detalhe meninas. Que faz toda a diferença. Agora ela saiu aqui. Ficou um volume aqui embaixo. Mas bem ajeitadinha. Vai ficar reto. Aqui né. Eu tinha colocado ela por dentro da calcinha. Então você coloca a camisa por dentro da sua calça jeans. Que seja a calça de alfeataria. Se você for usar. Põe. Coloca aquele shortinho. Ou a leg da Liz. Que eu indico para vocês. Coloca a camisa bem certinho por dentro. Sem deixar o blusê. Fica retinho. Quando você puxa aqui a camisa. Olha a diferença. Como dá um volume desnecessário. Nessa região da cintura. Você fica quadrada. Você não fica acinturada. Então esse detalhe faz toda a diferença. Coloque a camisa para dentro. E deixa. Normalmente atrás ela sai com mais facilidade. E fica esse blusê. Mas aqui na frente você consegue controlar. Agora ela ficou mais solta. Mas vejam antes. Eu até vou deixar a foto aqui na lateral para vocês verem. Fica bem melhor. E é um pequeno detalhe. Como eu sempre falo aqui. Os detalhes fazem a diferença. Fiquem atentos. Gostaram? Eu amei. Meninas. Esse look está a cara do verão. Vocês não acham? Coloquei a calça jeans aqui com essa blusa barra bata. Maravilhosa essa blusa. Olha o efeito que ela dá no look. Com uma calça jeans mega básica. E o tom do jeans está batendo super bem. Com o azul da blusa. Então fica o monocromático perfeito. Com esse mix de texturas que eu gosto muito. Coloquei um cinto clarinho também. Para não gerar um corte na silhueta. Deixar o look mais... Me deixar mais alongada no look. Coloquei uma sandália clara também nos pés. E a bolsa de palha com o tom caramelo. Azul e caramelo coordena super, super bem. Eu gosto muito dessa combinação de cores. Fica leve. Fica bem verão. E tem também essa estética do borrochique. Que está super, super em alta. Para vocês verem que você não precisa usar franja e estampa paisley. Chapéu. E muito couro para ficar nessa estética do borrochique. Tem vários elementos que compõem essa estética. E vários desses elementos também são femininos, delicados e românticos. Por isso que essa tendência está tão, tão forte nesse verão. Amei esse look. Com certeza vou usar demais. Essa sandália de tiras bem fininhas. Ela é da Arezzo. Eu tenho de várias cores. Sempre indico aqui para vocês. Tem ela na versão flat também. Que é lindíssima. E eu estou doida para comprar uma. Eu só não encontrei a dourada ainda. Lembrando que eu sempre compro os meus calçados da Arezzo no site do Zezemol. Que a gente tem cupom de desconto. Que é Zezecupom558. Eu vou deixar os links ali para vocês. Porque esse cupom só funciona entrando no site do Zezemol. Através dos links que eu deixo ali para vocês. Aí vocês colocam esse cupom ANABAVoucher. Que vocês vão conseguir 10% off em todas as suas compras de calçados. De Schultz, Arezzo, Anacap, Vicenza, Vans. Porque esse site vende várias marcas do grupo Arezzo e Co. E esse desconto ele aplica em peças da nova coleção. Que não funciona em lojas físicas. E tem também o Cash Pay. Que é um programa de cashback. E uma porcentagem da sua compra você ganha de desconto em próximas compras. Então vale super, super a pena. Você nunca paga o preço cheio. E sempre tem, na verdade, mais do que 10% de desconto. Utilizando o cashback e o cupom. Fica aqui a minha indicação para vocês. Links que eu coloco ali para vocês são todos, todos de confiança. Pode entrar no site e realizar a sua compra. E vai dar tudo certo. Eu amei esse look. Mega aprovado. Vou usar super. Meninas, eu mostrei esse vestido para vocês no provador de forma mais festiva. Com um calçado metalizado, uma clutch de festa. Que você pode com esse vestido até para um casamento durante o dia. De manhã, no meio da tarde. E agora eu quis compor um look mais despretensioso. Com rasteira. Que eu até tinha comentado com vocês no provador. Que ficaria legal. Uma sandália rasteira. Poderia ser uma metalizada. Daí eu coloquei aqui uma nude para ficar bem discreta. Ficar só a estampa do vestido como ponto focal dessa produção. Coloquei a bolsa de palha. Que eu achei que tinha um charme todo especial. Deixou a composição bem verão. Deixei a amarração aqui aberta. O meu brinco de tulipa. Claro, combina com o floral do vestido. Eu amei essa composição. Para você usar no seu dia a dia. Para você usar em uma viagem. Nas suas férias. Para quem vai para um hotel, um resort. Esse vestido aqui. Se enquadra super bem. Para quem gosta de fazer viagem de navio, cruzeiro. É a cara do verão esse vestido. Tem uma qualidade impecável. De acabamento, de costura. Aqui nos babados. Uma barra bem miúda. Os pontos próximos do tecido. A estampa está linda. Aquarelada. Que eu gosto muito bem. Naquela pegada Zimmerman. Esse vestido aqui está perfeito. Na verdade ele fica entre um Zimmerman e um Cloé. Que é uma marca bem borrochique. Que está super em alta. É uma marca de luxo também. Que faz várias peças assim com babados. E estampas delicadas. Amei esse look. Vou usar assim com certeza. Então se você tem um evento. Compra. Vai com ele no casamento. O aniversário. Usa com salto. E depois traz para o seu dia a dia essa peça. De maneira mais despretensiosa. Como eu fiz aqui. Fica a inspiração para vocês. Gostaram? Ah, eu amei. Muito. Mais uma versão. Do conjunto de colete com bermuda. Agora com manga comprida. Eu já mostrei ele para vocês. Todo fechado. Que eu gostei muito. Gostaria de usar assim também. Só que esse meu. Como é o tamanho PP. Não vai dar certo. Eu vou ter que comprar o M mesmo. Que vai ficar melhor. Ele fica mais comprido também. Ou que conecta melhor com a bermuda. Eu queria dar até uma dica. Se você comprar o colete PP. E achar a bermuda muito longa. Você pode mandar fazer a barra. Na altura que você desejar. Que se aproxime um pouco mais do colete. Algumas seguidoras também falaram. Que acharam que o botão escuro. Destaca muito no colete. Se você for fazer a barra. Você leva na sua costureira. E manda forrar esses botões. Eu fiz isso com o blazer meu vermelho. Ele tinha um botão preto também. Tinha a calça e o blazer. Levei na minha costureira. E pedi para ela forrar o botão da calça. E do blazer gente. Outro blazer. Só que eu tive que comprar um tecido. Então eu comprei um tecido acetinado. E ficou só aquela diferença da textura mesmo. O crepe de alfaiataria com os botões acetinados. E ficou lindíssimo. Conseguiu usar muito, muito mais. Porque esses botões que contrastam um pouco na peça. Acaba pesando. Se você gosta de peças mais discretas. Então fica aí uma sugestão para você. Faça a barra da bermuda. Como ela é bem comprida. Você fazendo ali uma barra. Que deu uns 2, 3 centímetros. Eu acho que a costureira já consegue forrar os botões. Mas fica aqui a minha sugestão para vocês. Coloquei dessa vez com a camisa. E deixei ele aberto. Essa camisa de tricoline perfeita. Ela é da Renner. Só que ela é de coleção antiga. Não tem mais. A Renner inclusive poderia fazer uma de cada cor dessa camisa. Porque ela é perfeita. Tem manga bufante. Tem uma tricoline estruturada. Na verdade é praticamente uma popelina. E eu gosto muito dela. Que ela tem os botões aqui escondidos embaixo da vista. Então fica uma peça bem clean. Tem a gola estruturada. Os punhos largos. E essa manga bufante perfeita. Feminina e delicada. Coloquei aqui por dentro da bermuda. Naquele mesmo esquema que eu já falei para vocês. Sem puxar a camisa fazendo blusê. E não adiciona volume nessa região. Coloquei o escarpão branco. Minha bolsa é clara. Era um look bem chique, fino e elegante. Gostaram dessa composição? Eu amei. Usaria sim com certeza. Mega aprovado. Fica aqui mais uma sugestão de look para vocês. Ah, eu gostaria de dar mais uma dica. Eu gosto de usar colete assim. Ou com regata. Ou com blusa de manga comprida. Como eu estou aqui nesse look. Eu não gosto de colocar com uma blusa de manga curta. Não é uma regra. Mas eu acho que visualmente assim fica mais harmônico. Não cria aquela linha dividindo o braço. Como o colete é mais alongado. Faz essa linha vertical. Na minha opinião fica mais interessante. Com uma blusa de manga comprida. Ou com uma regata mesmo por baixo. Que não saia para fora do ombro. Aqui do colete. Aqui mais uma dica para vocês aproveitarem. Gostaram desse look? Eu amei. Mega aprovado. E esse foi o vídeo de hoje maravilhosas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final. Não esquece de deixar o seu comentário aqui para mim. Me dizendo qual foi sua peça. Look favorito. Ou pelo menos um coraçãozinho. Que eu vou amar interagir com vocês. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.